Oi gente, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Tia Sam e hoje eu tô aqui na mansão. Eu cheguei agora, ainda é oito e pouca da manhã. Eu já cheguei aqui, abri aqui a janela pra respirar. Eu escutei um barulhinho lá dentro, era um robô. Um robôzinho limpando o chão, eu levei o maior susto. Eu falei assim, ai meu Deus do céu. Agora eu vim aqui atrás olhar, por quê? Porque lá em casa, quando entrou gambá, eu via que as vassouras, as pás estavam derrubadas. E agora eu cheguei aqui, eu olhei e a primeira coisa que eu vi foi uma pá derrubada. Olha isso, gente, ó. Tem uma pá aqui. Então eu penso, será que tem algum gambá dentro da lata do lixo? Eu tô ouvindo barulhos. Meu Deus do céu. Vou levantar a lata de lixo, vamos ver se vai ter algum bicho aqui. Ai, acho que não. É bem fácil de levantar, então o gambá pode chegar ali e levantar. Eu tô olhando aqui, não tem nenhum bicho, tá tudo bem. Aqui no churrasqueiro também. Eu estou aqui sozinha, vim buscar umas roupas aqui pra deixar organizado o Felipe. E esperar também uma pessoa que vem fazer um serviço aqui. Não sei nem onde é, mas eu vou esperar essa pessoa. E essa pessoa ainda não chegou, então eu vou ficar aqui esperando um pouquinho. Se ela não chegar, aí eu vou embora, porque lá em casa também tô cheia de coisa pra fazer. Que eu fui deixando acumular, deixando tudo. Vocês viram aí o vídeo de quando eles foram viajar, né? Então vocês acompanham no canal deles, que eles vão contar tudo, né? E vão mostrar lá também pelo Instagram deles, como que tá lá. É assim que eu me sinto mais confortada, porque eles estão lá. Mas ficam mostrando, né? Ah, a gente tá aqui agora, a gente vai almoçar. Ah, a gente vai não sei aonde. Aí eu fico olhando pra eles, aí eu mato um pouquinho da saudade. E aí a gente não se sente tão assim. Porque, gente, é uma correria. E quando eles saem, e que a gente para essa correria, ele dá um vazio. É uma droga, né? Então, enquanto eu tô aqui, eu vou tentar organizar algumas coisinhas aqui. Tem umas coisas ali na mesa, tá vendo? Umas coisas assim, pra guardar, né? Aí quando eu cheguei aqui, tava esse barulhinho, ó. Ai, o que é isso, gente? O que é isso, gente? Olha isso. Tem lá, ó. O robôzinho tá ali limpando a casa. Ele aciona sozinho. E depois desliga sozinho. Eu fui chegando aqui, vi esse barulhinho e falei, Ai, meu Deus, um robô invadiu a mansão. Foi ele, ele invadiu. Ele vai e liga sozinho, aí começa a trabalhar. Depois que ele parar, eu vou dar uma limpadinha nele pra amanhã ele acordar e ir de novo. Mas, gente, quando eles viajaram, foi uma correria. O negócio de voo que mudou o horário. Eles vão contar pra vocês aí, foi uma correria. E pega isso, pega aquilo, pega potinho, pega comida e pega não sei o que. Então, ontem a gente já veio aqui, eu e a Stephanie, a gente pegou bastante coisa aqui da dispensa que vai vencer, tipo, o mês que vem ou esse mês. Então, a gente pegou pra usar, porque senão vai estragar, né? Porque eles voltam só em agosto. Vai ficar aqui, vai passar da validade. Então, a gente pegou bastante coisa. Vou pegar algumas coisas ali e acumulou uma porção de louça. É potinho, é coisa que a gente esvaziou. É coisa que a gente usou ainda na sexta-feira ou sábado, correndo. E a gente saiu jogando aqui. Deu me defender aí. E agora eu vou dar uma organizadinha aqui e depois eu mostro pra vocês como que ficou. Olha, gente, como ficou. Eu coloquei aqui pra escorrer, né? Eu não vou guardar agora, não. Porque esses vidrinhos aqui eu lavei, que eram coisas que a gente já tava acabando e tal. Eu ia jogar fora, mas aí vou ver se eu consigo doar pra algum lugar que recolhe vidro pra amamentar, sabe? Outro dia eu vi um anúncio que tava faltando. Eu só tava precisando de vidro pra guardar o leite materno, né? Aí, olha, gente, ó. Lavei os potinhos aqui. Eu desliguei a máquina de gelo porque ela fica ligada aqui um tempo. Não é legal, né? Botei um pouco aqui, olha. Porque não coube ali. Botei tudo pra escorrer. Então tá tudo armadinho. Agora aqui eu tô tirando o lixo. E já já mostro pra vocês. Eu vou pegar o lixo lá de fora também e botar lá fora. Olha, gente, essa lixeira tem vida própria, ó. Você vai botar o lixo aqui. Aí ela abre. Aí você pá, joga o lixo. Aí sai e ela fecha. A gente precisa pisar. Tchau, lixeira vazia. Agora eu vou levar esse lixo lá pra fora. Olha, gente, já troquei esse lixo aqui também. Tá vazio. Mas você sabe que esse aqui tem que pisar, né? E já me peguei fazendo assim, ó, pra ver se ele levantava. Que doido, né? Aí não, esse aqui te pisa. Aí levanta. Daqui a pouco eu levo lá pra fora. Eu vou sair já já. Mas, gente, o título é A Mansão Está Vazia. É, está vazia. Dá uma certa tristeza, né? Porque não tem aquela agitação do Luiz e da Rafa. Das gravações, das pessoas passando, a gente organizando as coisas. Mas eu vou mostrar pra vocês como que a mansão está vazia. E já vou embora já. Olha, gente, eu vim de bicicleta. Vou voltar de bicicleta, se Deus quiser. Aqui, ó, essa coisa eu não arrumei. E nem vou arrumar porque eu vou pra casa que tem umas coisas pra fazer lá em casa. Agora eu vou mostrar pra vocês. Ó, ali já tá tudo organizado. Vou botar o lixo lá fora. Aqui, o Gui de botou as motinhos aqui pra dentro, olha. Aí protege, né? Da chuva, do vento, da marizia. Fica aqui organizadinho. O robô também, que eu falei que ia limpar. Ai, robôzinho. Depois a gente conversa, tá bom? Depois eu limpo você. Gente, tem muita coisa pra fazer lá em casa. E eu fui deixando, deixando. Tem coisas que eu trouxe lá na casa da outra casa que a gente morava. Assim, do jeito que eu peguei, tá? Na bolsa. Então, eu tenho que tirar, ver o que que é. Tem umas fotos antigas. Vocês sabem a minha saga das fotos que eu não organizo. Não consigo organizar aquelas fotos. E aqui... Ai, gente, tá vazio. Dá um medo, né? Tá o quarto. A suíte master. Tá tudo fechadinho. Tá tudo direitinho. Aqui é a roupa que eu vim buscar. Eu vou descer. Eu vou deixar essa roupa aqui. Não vou descer, senão que tá muito pesado. Então, gente. Vocês viram que eu vim de bicicleta. Eu não posso levar esse cesto aí com a bicicleta. Mas tudo bem. Aqui tá tudo fechado. Eu tô olhando as janelas. Tudo organizadinho. Tá fechado. Aqui também. Porque senão entra morcego, sabe? Entra bicho. Aqui sempre entra um gatinho. Mas ele entra e sai. Então, a gente tem que estar em casa pra deixar aberto, né? Que se ele entrar, a gente vê que ele vai sair e tal. Ai, aqui em cima sempre dá medo. Aqui em cima sempre me assusta todos os morcegos. Mas tá tudo bem. Não tem morcego, não. Olha, esse é o visual aqui do sótão. É bonito, né? Dá pra ver aquela pedra lá embaixo. Essa pedra aqui, perto dessa árvore. A pedra é tipo uma ave. Uma asa. Então, lá naquela pedra que tem assim, um formato assim, é o Projac. Onde é a Rede Globo. Que gravam, né? As novelas. E fizeram um negócio grandão pra gravações. Essa é a frente. Aí aqui atrás. É bom eu vir aqui porque a vista tá tudo fechado. A vista tá tudo direitinho. Lá, lá, nessa direção aqui é o mar. Não dá pra ver, né? Porque tem diversas casas. Então, gente, vamos descer. Vamos fechar tudo. E aí, meu celular ficou lá embaixo, gente. Se alguém ligar, eu vou descer correndo. Acho que eu vou fechar aqui. O que vocês acham? Melhor, né? Por acaso, então, o morcego ali, ele não vai passar pra cá. Aí ele não entra aqui na casa. Só fica lá pelo sótão mesmo. Então tá tudo bem. A roupa eu vou deixar aqui. O dia que o Budi vier aqui, de carro. Aí ele pega essa roupa aqui, ó. Porque tá pesado. E tem muito tempo ainda pra lavar, secar. Que depois eles chegam, né? Então, gente, eu vou pegar mais um bombom. Eu comi um bombom agora. Tem uma caixinha. Mas eu peguei um bombonzão. Comi um bombom gostosão agora mesmo. E agora eu vou pegar aqui minha bolsa, minhas coisas. E vamos lá pegar a bicicleta, a máscara. E quando chegar lá em casa eu mostro. Aqui é muito silêncio. E sem a Rafa e Luiz aqui, nossa, fica muito silêncio. E o Lipe deve estar me vendo lá pelas câmeras daqui, né? Da mansão. Então, tchau, Lipe. Daqui a pouco a gente volta. É, de vez em quando a gente vai vir aqui. Porque ele pediu pra gente fazer algumas coisas, né? Tem umas pessoas também que vêm fazer alguns serviços. Aproveitando que eles não estão. Pra aproveitar e mexer na casa. Fazer algumas obras. Então a gente vai estar sempre aqui. Mas por hoje a mansão ficou vazia. Que silêncio. Bom, gente, já cheguei em casa, né? Vim de bicicleta. Já deixei minha bolsa ali. Agora eu vou guardar a bicicleta ali pra eu dar uma limpada nos pneus dela. O Gui tá limpando a piscina. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, né? E deixa o seu like de carinho, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. E vai me acompanhando aí. Que agora eu vou gravando os dias, né? Sem Tilipe, sem Rafa e sem Ju. Que a gente tá lá fazendo coisa. Mas eu vou contando as coisas tão legais que acontecem. Que eles contam pra gente. E que eles não botam lá no canal deles. Aí eu vou contando aqui pra vocês, tá bom? Tchau, fica com Deus. Muito obrigada. Gente, mas agora que cheguei em casa, esqueci de mostrar pra vocês. A Rafa me pediu pra devolver isso aqui pros Correios. E o Felipe me pediu pra devolver isso. Então eu tô indo lá nos Correios agora levar isso. Só que não vou mostrar pra vocês não, né? Que eu vou gravar na rua com essas coisas todas. Então é isso, gente. Faltou só esse detalhe. Então me segue aí. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.